Manga Rosa Jabutica bateu o olhar noturno Beijo travoso de um bocachá Pele macia, ai carne de caju Saliva doce, doce mel, meu de Uruzu Linda morena, fruta diva extemporana Caldo de canacaiana, vem me desfrutar Linda morena, fruta diva extemporana Caldo de canacaiana, vou te desfrutar Morena tropicana, eu quero teu sabor Oi, 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 oi Morena tropicana, eu quero teu sabor Oi, 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 oi Morena tropicana, eu quero teu sabor Oi, 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 oi Morena tropicana, eu quero teu sabor Oi, 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 oi Melão maduro, sapo de juá Jabuticaba, teu olhar nosso turno Beijo travoso de um bucacá Pele macia, ai carne de caju Saliva doce, doce mel, mel de urussu Linda morena, fruta diva, extemporana Caldo de canacaiana, vem me desfrutar Linda morena, fruta diva, extemporana Caldo de canacaiana, vou te desfrutar Morena tropicana, eu quero o teu sabor Morena tropicana, eu quero o teu sabor Morena tropicana, eu quero o teu sabor Morena tropicana, eu quero teu sabor Oi, 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 oi Morena tropicana, eu quero teu sabor Oi, 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 morena tropicana, eu quero o teu sabor Oi, 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 morena tropicana, eu quero o teu sabor